A Virgínia Fonseca está em Dubai fazendo sessões de fotos para uma nova campanha da sua marca de cosméticos, a Whey Pink. Mas ela foi surpreendida por um segurança que a proibiu de tirar fotos durante o pôr do sol. E o que a deixou mais indignada foi que as outras meninas também estavam fotografando no mesmo lugar e não foram impedidas. Irritada, a influenciadora fez um desabafo em seu Instagram. Olha só. Já está quase anoitecendo aqui. Que horas que anoitece aqui em Dubai? 7 e meia. Ah, então tá passando. 6 e 50. Vai demorar um pouquinho, mas a gente ainda está fazendo foto, eu já estou cansada. Chegamos aqui para o último look. O sol estava incrível. O segurança não deixou a gente fazer foto, acredito? Embirrou com a gente, não deixou. Tinha tipo umas meninas do nosso lado, um rapaz fazendo foto delas com câmera. Profissional. Profissional, e ele não deixou nós. Mas eu acho que não é por causa da... Você está muito bonita? Só se for, porque nem com perfume eu estou, gente. Era só a foto, só eu mesmo. Não estou nem com produto. O cara emburrou mesmo. Descalça. Nossa, eu dei spoiler. Do que que é? Descalça. Eu descalça, tal. E também a notícia. O Felipe Neto contou em seu Twitter que um youtuber da extrema direita está desesperado depois de ter perdido um processo para o seu irmão, o Lucas Neto. E agora está pedindo dinheiro ao público para pagar a indenização. Ele tweetou. Um youtuber da extrema direita que falou todo tipo de atrocidade nojenta sobre o meu irmão está agora implorando dinheiro para pagar a condenação na justiça que tomou. Só queria que vocês soubessem disso. Nos últimos dias, o Monark recebeu o humorista Bruno Lamberti em seu podcast. Há cerca de dois meses, o comediante foi demitido do programa Agora é Tarde, do Danilo Gentili, por ter feito uma piada sobre deficientes físicos em seu stand-up. Durante o podcast, os dois falaram sobre isso e aproveitaram para expor um vídeo em que o youtuber Thiago Santinelli, que também é comediante, faz uma piada com uma criança que tem síndrome de Down. Eles fizeram isso no intuito de mostrar uma suposta hipocrisia da esquerda, afirmando que o problema não é o tipo de piada, e sim quem fez a piada. Já que na opinião dos dois, por ser esquerdista, Thiago pode fazer esse tipo de piada sem ser criticado ou cancelado. Confira o trash. Bom, para dar um contexto aí para a galera, antes dele pôr, o Thiago Santinelli é um comediante, muito querido pela patrulha lacradora, e ele já prega essa militância, me chamou de nazista muitas vezes no Twitter. Então vamos ver aí se o cara é perfeito, se ele é santo, se ele só faz piada politicamente correta ou não. Vamos dar uma olhada aí. Eu sou um burro, tá ligado? Eu fiquei de recuperação em geografia na quarta série. É sério, e só ficou de recuperação na geografia duas pessoas. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Olha o climão, não. Essa é a hora do show, porque às vezes as pessoas ficam sem vídeo, tipo, falando de deficiente, e eu vou ter que rir no meio de todo mundo. Todos nós, são sociedades inteiras, mas todo mundo, a gente é hipócrita pra caralho, a gente vive falando assim, vamos tratar os deficientes de forma igual, vamos tratar os deficientes de forma igual, mas a gente não trata. A gente trata igual coitado. E eles estão ligados. E eles usam isso para causar o caos na sensibilidade. É, ele sabe. Chegou inimigo, chegou do meu lado e o senhor falou, E o Tiago, ele falava assim, né? Bom, rápido, mano, Down. O cara, ele manda um Down, porque o cara tem síndrome de Down. Sim, né? Sim. Quem pegar, também. Ele pode, né? Ele pode pra caralho, ele é exaltado. Aí eu falei, o que que tá insistindo? Vou pegar na bunda dela. Caralho, que é doido, ele pode pegar isso, deve ser até crime já, bicho, que porra, que é doido? Aí ele, eu tô mal viado. Aí foi lá, é bom lembrar dessa parte, consciente do que eles estavam fazendo, ele foi lá, irmão, pá, pegou na bunda dela, eu tô aí cagando assim, eu fiquei, eita, porra. Gostaria, mas assim, pegou, veio correndo do meu lado, a menina gritou, falou com a professora e a professora chegando a gente, falou, Cisne, o que que é isso, você pegando a bunda da menina? Aí ele. Tipo, eu não tenho nada contra ele fazer essas piadas, por favor, vá lá e faça essas piadas à vontade, não acredito que o Thiago Santinelli é preconceituoso, ou esteja fazendo qualquer tipo de capacitismo com as piadas dele, não acredito que nenhuma violência vai resultar das piadas no palco que ele fez, entendeu? Inclusive, acho que ele deveria continuar nessa pegada, pra sempre. É isso, é isso. Concordo, concordo, só, só é, bom, minha opinião sobre o Thiago Santinelli é oportunista, com algumas coisas de... Ah, não, ele é... É, cara, um, gosta de surfar na hype do, do, do errado aí, tanto é... Gosta de surfar na vibe do cancelamento, ele escolhe um alvo e atiça a militância, é isso que ele faz. Então é isso, galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.